Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, bom dia. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho daquilo que eu fiz essa semana. Eu não fiz muita coisa não, tá? Não fiz, que eu não tô muito legal. Tô com uma dor de cabeça aqui em cima dos olhos aqui, ó. Só Jesus pra dar vitória. Eu não sei se é das vistas. Eu tô achando que meu óculos já está fraco. Meu óculos é 2,5 as lentes. Eu tô achando que já está fraca. Já tem uns 4 anos que eu não vou no oculista. E eu acho que tem, eu ponho 4 anos nisso. Acho que tem mais. E eu tô achando que as minhas vistas, sabe? Tá esquentando aqui. Tô sentindo que o negócio não tá legal. Tô sentindo que meu óculos já não tá dando pra ver o fundo de uma agulha. É, vamos ser sinceros. E ultimamente eu vivo muito assim, ó, olhando a tela de celular, olhando a tela de computador, olhando tudo. Então, eu acho que tá desgastando mais as vistas, né? Não? É, gente, isso aqui acaba com a vista da gente, viu? Acaba. Então, eu não tenho problema assim pra longe. Mas pra perto, o negócio tá feio. Cada vez mais. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco do que eu fiz. Gente, curta o vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito. Dê seu joinha. Compartilhe. Me ajude. É no compartilhamento que o nosso cantinho cresce. Então, me ajude aí, pelo amor de Deus. Que negócio tá estreito. Tá estreito. O último vídeo que eu coloquei, ninguém visualizou. Ninguém curtiu. Entendeu? Já tem quatro dias que eu coloquei. Não teve visualização. As setinhas tá tudo cinza pra baixo. Gente, a gente não engana o YouTube. A gente não engana o patrão. Tá? Não engana. É tudo no computador. Gente, é tudo medido à risca. Ninguém engana. Eu sou o tipo de pessoa que eu só abro o vídeo de alguém se eu posso ver. E muitas das vezes eu não posso ver. 100%. Eu deixo ele rodando. Mas eu tô ouvindo o que a pessoa está falando. Dou uma olhadinha pra mim saber fazer o comentário. Mas, gente, se não dá mesmo no momento, que tem momento que não dá. Gente, não abre o vídeo da pessoa, não. Porque você vai tirar horas da pessoa. Você vai tirar a visualização da pessoa. Você vai tirar inscrições da pessoa, que são os inscritos. Cai tudo, gente. Cai tudo. Cai tudo. Não faz isso, não. Aquilo que a gente não quer pra gente, a gente não dá pros outros. Tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês, então, o que eu fiz. Eu fiz isso aqui, ó. É um topper. Fiz pra minhas netas. Eu fiz um topper pra elas, né? Pra elas. São três, tá? Então, elas vão pra praia, né? Com os pais. E eu fiz. Ainda não terminei, porque falta prender a alcinha. Tá aqui com o alfinete. Por quê? Porque eu tô esperando elas voltarem, que elas estão na casa da avó. Tô esperando elas voltarem pra me medir certinho. Pra deixar a alcinha certinho, tá? Eu gosto de deixar assim, certinho. Olha, super gostoso, super confortável. É cotton, tá? Cotton ao algodão. Super confortável. Olha isso aqui. Elas vão ficar umas gatinhas. São três meninas. Eu tenho aqui no quintal três meninas e cinco meninos. Olha aqui a calcinha. Olha a calcinha. Gente, é tudo feito na máquina comum, tá? Na máquina comum. Assim, de zigue-zague. Por quê? Porque eu não tenho industrial, não. Eu tenho uma semi-industrial, que é a overlock. Mas galoneira eu não tenho. Galoneira seria ótimo pra fazer isso aqui, ó. Seria ótimo, ó. Ó. Os acabamentos dela. Ó. Fica bem mais, né, perfeito, né, com as máquinas industriais. Mas não tem? Vai tu mesmo. Minha mãe era costureira na máquina cinge-reta. Lembra aquela pretinha? Pois é. Minha mãe ganhou muito dinheiro naquelas máquinas lá. Minha mãe trabalhava nelas, tá bom? Olha aqui, gente, olha. Então, vamos trabalhar. Eu vou dizer pra vocês. Eu trabalho com as minhas aqui já faz muitos anos. Dá pra ganhar um trocadinho, tá? Tá bom? Ó. Fiz esse suplá, tá? Esse são dois, ó. Aqui o outro. São dois. Está prontinho. Os suplás que é da noiva que vai casar sábado agora. Vai casar. Então, ela vem pegar esse suplá. Acho que amanhã ela falou pra mim que vem pegar. E ela quer o vermelho pra o Natal. Ela só quer de dois, gente. Ela, por enquanto, só quer de dois. Ela e o marido, né? Estou fazendo, gente, a R$16,00 cada um. O que vocês acham? Está caro? Mas está caro o barbante, hein? E além da gente não achar, não conseguir encontrar. Então, eu faço a R$16,00 e cada um eu estou vendendo, tá? Está dando certo. Graças a Deus. Deus tem abençoado. Nem que venda de dois, de três. Mas até agora ninguém reclamou, não. Tá bom, gente? Porque barbante está difícil de encontrar. E caro que só, tá? Ó aqui, ó. Então, está certo, tá? Fiz o barradinho desse paninho aqui. Que esse aqui é um só também. Ele já tem dono, ó. Barradinho simples, salmãozinho. Simples, simples, tá? Esse aqui são três paninhos. Ó, três paninhos. Eles são dois panos pintados dessa maneira aqui, ó. Do mesmo lado. Olha. Vocês estão vendo? Ó. São do... Né? Nas duas pontas do pano, tem uma cesta. São dois assim, tá? São dois assim. Ó. E esse aqui, ele é só um lado só. Ó. Só um lado só. Tá bom? Ó aqui o outro, ó. Dos dois lados, tá? Ó. Dois lados. Tá bom? Esse aqui, esse aqui, esse aqui, também são encomenda. Esse aqui não tem crochê. Vai assim, natural. Pra dona, tá? Pintado de um lado só, eu faço a R$15,00 cada um. Pano meu, tudo meu, a R$15,00 cada um, tá? E estou fazendo a R$20,00 dos dois lados. Por quê? Porque são três panos. Aí, eu dou um desconto, né? Ó. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, é só, esse aqui, é só um, só, de uma, outra pessoa, tá? Esse aqui, eu tenho que fazer o crochê. Então, é isso aí, gente. Ó, meus vidros. Meus vidros. Tô pintando meus vidros, fazendo meus vidros, ó. Tá vernizado eles, já. Tá vendo? Olha. Olha, esse aqui é vidrinho de... De... Mel. Sabe? Vidrinho de mel. Eu compro na Casa do Norte, os vidrinhos. E aproveito. Esse aqui, eu compro na loja de R$1,00, que de R$1,00 não tem nada, né? É R$1,90... R$1,49. Eu paguei a última vez. R$1,50 a cada um. Mas, a mulher disse que não tá encontrando mais as tampinhas. São as tampinhas, ó. Pra você fazer vidrinho. Pra você colocar molho na mesa. Você enfeita do jeito que você quiser. Da maneira que você quiser. Esse aqui é tecido Oxford. Esse aqui, já é o tecido Sacaria. É o Stilotex, tá? Sacaria. E aí, a gente vai fazendo. Passar a termolina, tá? Pra ele ficar firme e não soltar pelinho. Você verniza. Ele fica lindo, maravilhoso, tá bom? Então, é isso. Curta. Deixe seu joinha. Assista o vídeo. Pelo menos a metade. Pelo menos a metade. Você venda a metade. O patrão vai contabilizar. Mas não abra o vídeo sem não ver, não. Tá bom? Então, é isso aí. Você fica com Deus, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. E vamos lá. Vamos trabalhar, né? Hoje eu tô com a cabeça bem. Ó, chega e esquenta, assim. Às vezes eu falo assim. Nossa, se põe um ovo pra fritar aqui na minha testa, acho que ele frita. Acho que é o óculos, viu, gente? Eu tenho que ir no oculista ver. Marcar pra passar. Porque eu acho que meu óculos tá fraco. Acho não, tenho certeza. Porque tá ruim pra ver o fundinho da agulha na máquina. É, ó. Ele é dois e meio. Mas pra perto, ó. Pra pintar ele tá legal. Mas pra ver, assim, o fundinho da agulha tá ficando ruim. Então, vocês ficam com Deus, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe o lar de vocês. Pra longe eu enxergo bem. Só pra perto mesmo, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. O lar de vocês. A família de vocês. Curtam aí o vídeo. Deixe o seu joinha. Me perdoa aqui, ó. Que já tem dez minutos, tá? É, dez minutos e trinta e sete segundos. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Vamos trabalhar, tá? Mas vamos ter sinceridade. Um para com os outros, tá bom? Vamos ver o trabalhinho do amiguinho. Pelo menos a metade. Não dá pra ver o resto? Deixa rodar. Ou então você assiste a metade, tá bom? Que Deus te abençoe. Fica na paz, Senhor Jesus.